E horas 17 minutos, daqui a pouco mais informações lá do TRE, informações sobre eleições. Vamos falar agora de um dos assuntos que mais tem movimentado Brasília, principalmente nesses últimos dias. O governo federal deve acordar com plataformas de apostas, algumas restrições nos meios de pagamento, o que pode acabar envolvendo o Bolsa Família. Luciana Verdolim. Só nos próximos dias é que o governo pretende efetivamente anunciar o que vai fazer para tentar evitar o endividamento de apostadores brasileiros que utilizam as plataformas digitais para jogos online. 52 milhões de brasileiros fazem apostas, entre eles 17% de todos os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o Banco Central. Até agora, de concreto mesmo, apenas a proibição das apostas por cartão de crédito, que tem taxas consideradas abusivas. O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, explica que cerca de 2 mil endereços deverão ser bloqueados por não cumprirem as novas regras estipuladas pela administração federal. A ideia é bloquear o Bolsa Família, mas ainda não foi anunciada a medida. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defende que não se pode discriminar os beneficiários do programa social, que a regra, se for definida, deverá valer para todo mundo. Isso apesar das críticas que estão sendo feitas com relação à utilização de dinheiro público em jogos de azar. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que o problema vai muito além da questão apenas financeira. O próprio presidente Lula afirmou que tem muita gente gastando o que não tem, apostando nesses jogos online. O presidente deve chamar novamente os ministros para discutir o assunto aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Luciana Verdolim. E a nossa analista Dora Kramer também comentou sobre essa polêmica em torno da regulamentação das apostas online aqui no Brasil. Nesse assunto das bets, o governo está resistindo ainda, como a gente está vendo no noticiário, de restringir o uso do cartão do Bolsa Família para fazer aposta. E por quê? Seria óbvio, porque se é dinheiro público, o governo tem o poder de restringir. Mas sabe o que o Palácio do Planalto, o presidente Lula, tem medo? É que se começar com essa restrição, isso possa desencadear um processo de estigmatização do programa Bolsa Família. Como se, no limite, esse dinheiro, esse gasto fosse um gasto, um desperdício, quando isso é ligado de alguma maneira a jogo. Então, o que o governo prefere, precisa, espera, antes de tomar essa atitude? Primeiro, ver o impacto das decisões que já estão tomadas, que são, primeiro, a suspensão. O ministro agora dá, já eram 600 sites, agora já são 2 mil a suspensão desses sites de apostas. E, em segundo lugar, a restrição do uso de cartão de crédito para essa aposta. Depois disso, de avaliado esse impacto, é aí sim que o governo pode evoluir ou não para proibir o uso do cartão do Bolsa Família. E ainda falando sobre essa lista do governo federal, que autoriza a atuação de algumas bets no Brasil, nós conversamos agora com o Fabiano Jantaglia, ele que é sócio da LegisMind e especialista em direito de jogos. Já gostaria de começar te perguntando sobre aqueles sites que serão retirados do ar. Quanto tempo a pessoa terá, de fato, para retirar o dinheiro? Caso isso não aconteça, a pessoa perde essa quantia do resgate? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom, essa é uma grande incógnita. Na verdade, o que o ministério fez foi editar uma regra que bloqueou, ou melhor, que estabeleceu uma restrição jurídica para aquelas pessoas, aquelas casas de apostas que não pediram autorização até 17 de setembro. E aquelas que, eventualmente, pedirem depois ou não pedirem, elas não poderão continuar a atuar. E o governo estabeleceu um prazo até dia 10, 11 de outubro para que isso, para que essa devolução dos valores ocorresse. A grande questão aqui é a seguinte, se elas não pediram autorização ao governo brasileiro, elas não estão operando aqui no Brasil. Então, ainda que o governo determine isso ou aquilo, nós vamos ter um impedimento de ordem prática. Como é que eu vou obrigá-las a fazer isso? A única consequência que vai ter é, se nós estivermos diante de uma casa de apostas séria, que ainda não pediu autorização, ela vai ter um incentivo para poder atender esse pedido. Porque se lá na frente ela pedir a autorização e o governo detectar que ela bloqueou em algum momento, ou não deu o direito das pessoas a sacarem, o governo vai olhar e vai dizer, olha, você não é uma casa de apostas idônea, então, ainda que você venha com milhões aqui, eu não vou deixar você operar. Então, eu acho que o único mecanismo que o governo vai acabar tendo é um reputacional, mas mesmo assim, se a casa de apostas lá na frente tiver interesse em pedir. As casas de apostas fake, ou os sites fake, nem casas de apostas, os sites fake realmente são um grande problema que nós poderemos ter. Mas acho que até agora, eu ouvi o comentário da Dora Kramer aqui, eu acho que até agora o governo tem sido muito prudente, muito cuidadoso, evitando tomar medidas precipitadas no calor da emoção. Nós temos algumas ações já em vigor e algumas sendo discutidas para evitar esse superendividamento da população, sobretudo aquela população de baixa renda, que embora muitos têm dito, o próprio governo aposta nisso. E é verdade, não sei sua opinião, vício não é uma questão de classe social, mas as consequências desse vício nos vários aspectos para a população de baixa renda acabam sendo mais preocupantes. Voltando à questão, cartões de crédito já proibidos para apostas online, a Febraban está estudando limitar ou até suspender o PIX também para essas apostas, o governo está relutando, como a própria Dora disse mesmo, inviabilizar o uso do cartão Bolsa Família para essa finalidade, mas ainda não é uma carta fora completamente do baralho. O que você acha dessas discussões e dessas ações já em vigor para tentar conter o avanço dessa onda de apostas online aqui no Brasil? Olha, tem muita coisa aqui, né? Nessa observação, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas vamos lá. Eu trabalho com regulação há 20 anos, há 20 anos em vários setores, já conheço vários setores, dou aula disso há muito tempo. E eu tenho uma frase que eu acho que é muito importante, regulação não se faz com emoção, se faz com método e com técnica. Primeira coisa quando a gente vai tomar alguma medida regulatória é ter uma base de dados. A única base de dados que a gente tinha foi um estudo do Banco Central, que eu inclusive fiz uma análise disso, gravei um vídeo sobre isso, para fazer essa análise. É um estudo que precisa de muito aprimoramento para servir de base, realmente para uma tomada de decisão. ontem, uma entidade, um Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que representa algumas entidades, divulgou um estudo da LCA Consultoria que mostra que o nível de gastos é de 0,2% a 0,5% de todas as famílias. Então, assim, é um gasto ínfimo, se a gente for considerar o total das famílias. E sobre a questão do Bolsa Família, eu acho que o ministro Wellington Dias também está no caminho certo. Eu acho que ele fez uma análise muito importante, como bom entendedor de programas sociais que ele é, por uma razão simples. Nós, a porta que a gente abre de limitação de liberdade, ela não tem trava. Se você abre, amanhã a gente vai questionar o que o usuário do Bolsa Família gasta de cigarro, se ele gasta com cinema, se ele gasta com teatro, se ele gasta com alimentação. Minha gente, eu acho que o problema, como você muito bem colocou, ele não é de classe social. E digo mais, o mesmo estudo do Banco Central que falou sobre distribuição de gastos, ele disse o seguinte, que os mais novos, que historicamente são aqueles que gastam, que ganham menos, são os que gastam menos. Gastavam uma média de 100 reais, segundo o estudo do Banco Central. Não vou nem questionar os dados, mas dentro da própria lógica do estudo. E os mais velhos gastam um pouco mais. O que a gente tem de medida hoje? Primeiro, a gente tem uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas que foi editada em julho. Ela trata de meios de pagamento. Ela já proibia cartão de crédito. Cartão de crédito já não era permitido, já não seria permitido aqui. Cartão de crédito, boleto, dinheiro não seria proibido. Uns por questão de endividamento, caso cartão de crédito, outros por conta da questão de lavagem de dinheiro. Então, sim, e vamos combinar uma coisa aqui para todos os telespectadores entenderem muito claramente. Vocês sabem qual é o percentual de vendas de cartão de crédito, de valores transacionais em cartão de crédito? Ele é de menos de 4%, 3%, 4%. Então, a gente está botando muito extintor para pagar um isqueiro. Então, assim, o nosso foco tem que ser, e aí eu acho que a gente tem uma outra medida, o nosso foco tem que ser programa de jogo responsável. Chamar as casas de apostas e exigir que elas apresentem seus princípios, etc. Uma das entidades, inclusive, já divulgou uma carta com 15 princípios que vão orientar as suas filiadas. De novo, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Então, eu acho que o que a gente precisa é... O governo, eu acho que ele conseguiu calibrar bem agora as coisas, o timing das coisas. Calma, pessoal, sem muita emoção, sem desespero. Vamos analisar a eficácia das medidas que já existem antes de fazer pirotecnia, de inventar coisa, etc. Para terminar, eu acho que grande parte do que a gente está vendo dessa celeuma, dessa discussão, ela se deve à pouca experiência que o brasileiro tem com essas questões de apostas. Eu não estou falando do público especializado, eu estou falando do grande público. À medida em que o mercado comece a funcionar, a gente vai apertando uma porca aqui, um parafuso ali, deixa a regulação funcionar. Regulação é um grande transatlântico. Ele não é uma lancha que você anda a 300 km por hora e vira rapidamente. Você vai... Ela vai emborcar e vai afundar. A gente tem que fazer com calma. E eu acho que as coisas precisam ser feitas. Nós já temos os instrumentos jurídicos, não tem por que fazer pirotecnia. Vamos dar tempo ao tempo. Fabiano, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu concordo em linhas gerais com a necessidade de tratarmos adultos como adultos. A gente não pode dar ao governo a tutela de infantilizar o que seria a qualidade do gasto de cada indivíduo que faz uso do seu próprio dinheiro. Um ponto que eu acho interessante nessa discussão é que tem uma literatura de economia do comportamento que fala sobre os chamados bens de tentação, que seria o seguinte, quando você está falando de alguém que tem vício em jogos, ele, em condições normais, é capaz de dizer, ah, eu acho que seria aceitável gastar tantos por cento da minha renda. E, no entanto, no momento da compulsão do jogo ou da aposta, ele acaba se excedendo naquilo que ele, em condições normais, teria como uma decisão autônoma. E aí, existem lugares que colocam algum tipo de mecanismo para que, antes de iniciar o jogo, antes de iniciar a aposta, a própria pessoa tenha a autonomia de criar uma trava para si mesma. Ou seja, se eu chego num determinado limite de gasto, eu mesmo, previamente, me defini que não posso passar daquilo. E aí, seria uma algo, uma trava criada junto com as próprias casas ou junto com o sistema financeiro, com o seu banco. Qual é a sua visão sobre esse tipo de regulação que aumenta a aposta na autonomia do indivíduo no lugar de transferir essa tutela ao Estado? Você traz um ponto excepcional na sua análise e vou lhe dizer o seguinte, tudo isso que você acabou de falar está justamente dentro do guarda-chuva teórico que nós chamamos internacionalmente de programa de jogo responsável. Apesar desse nome responsável normalmente ser utilizado por uma questão ética, ela é uma expressão técnica. Jogo responsável é o conjunto de medidas e ações que se faz com o objetivo de evitar ou de manter uma relação saudável entre o apostador e a casa de aposta. Nós temos aqui duas vertentes de atuação e uma delas você abordou. A primeira delas é a de iniciativas ativas, ou seja, o próprio apostador toma essa iniciativa. E aí a gente tem alguns mecanismos, você mencionou um que é o mecanismo de pausa, ou seja, o jogador define, olha, pode ser que eu fique meio tentado, então eu vou dizer que eu só quero utilizar isso durante tantas horas por dia. Eu só vou estabelecer, só vou gastar até no máximo tantos reais por dia ou por mês ou por semana ou o que quer que seja. O segundo mecanismo é o de auto-exclusão. O jogador ou a sua família pode às vezes até pedir em juízo em outros países e assim funciona. Ele pode pedir, olha, eu quero ficar seis meses, um ano, sei lá, fora de qualquer dispositivo, fora de qualquer jogo. Mas existe também as iniciativas passivas, vamos dizer assim, que as próprias casas de aposta precisam ter. E aí eu quero mencionar o artigo 23, parágrafo terceiro da lei 14.790, que trata exatamente disso. Ele diz que as casas de aposta, de uma maneira bem simples, as casas, o Ministério da Fazenda deve estabelecer regras para que as casas de aposta estabeleçam controles de modo a identificar eventuais transtornos associados ao jogo e alguma questão de endividamento. Então ele diz lá qual o número de vezes que ele procurou os sistemas de atendimento, qual o tempo máximo, qual o tempo que ele jogou, qual o valor que ele apostou. E veja, para tudo isso, nós também temos uma portaria, a gente tem uma portaria de jogo responsável. Eu insisto nessa tese, nós temos todos os mecanismos jurídicos para atuar nesse mercado. Quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta no ar. Quando os celulares começaram, as pessoas começaram a inveteradamente gastar e comprar celulares, etc. Tudo bem que a gente não tenha a questão do vício aqui tão envolvido, mas houve uma preocupação tão grande com o endividamento das pessoas na compra do celular. Nós tivemos recentemente as fintechs e outros instrumentos que, digamos, ampliaram um pouco o acesso ao crédito. Nós tivemos, assim, toda uma celeia, uma preocupação com isso. Eu acho, eu tenho falado isso em alguns lugares, existe um mecanismo que a gente pode importar muito facilmente, chamado suitability. O que é suitability? Quando você vai, por exemplo, no mercado financeiro e investir em um fundo, determinados fundos não são acessíveis para você. Por quê? Porque eles têm chances de perda muito altas, etc. Então, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, tem uma regra que obriga as casas de investimento a você preencher ou questionar. Todo mundo que abre uma conta numa corretora já deve ter visto. Você preenche o formulário, se você perdeu dinheiro, o que acontece? Você tira o dinheiro? Você aplica de novo? O que eu acho é que a gente precisa avançar nesse programa de jogo responsável? Eu não vi isso. Eu vou lançar aqui uma ideia. A gente criar, a Secretaria de Prêmios Após criar esse suitability. Eu já tive a oportunidade de falar isso, inclusive, com o próprio secretário, dar essa sugestão a ele. Classificar os jogos. Olha, jogo tipo A, com risco grande de perda. determinados jogadores só poderão acessar se ele mostrar que ele tem ali no questionário um mínimo de conhecimento, um mínimo de preparo. Então, você faz ali um questionário de três, quatro, cinco perguntas e faz uma avaliação do perfil dele. De acordo com o perfil, você, então, apresenta determinados tipos de jogo. Então, olha, você mostrou aqui determinado traço de ansiedade. Então, cara, o jogo tipo 3 você não vai poder praticar até que você responda isso de uma maneira adequada. É a solução perfeita? Não. Mas funciona muito bem no mercado financeiro. por que a gente não pode trazer isso para cá? Classificar o jogo de acordo com o nível de risco e só permitir o acesso a eles a apostadores que demonstraram o mínimo de conhecimento. Inclusive, tem algum projeto de lei, eu acho que tem um ou dois projetos de lei tramitando no Congresso que tratam especificamente desse assunto. Então, as ferramentas a gente já tem. É preciso ter calma, é preciso ter método e é preciso dar tempo. Fabiano, aqui no Brasil nós adotamos a metodologia da aposta de cota fixa. isso foi bastante dito nos últimos dias. Eu gostaria que você nos explicasse o que é a aposta de cota fixa e por que que num primeiro momento nós fizemos a opção por essa metodologia. Obrigado pela pergunta. Todo mundo fala de aposta esportiva e tal, então deixa eu ajudar aqui a explicar. Existem três grandes formas ou métodos de você fazer aposta no mundo. primeiro deles é a aposta de cota fixa como a gente viu. A aposta de cota fixa é aquela em que você no momento em que faz a aposta você sabe quanto você pode ganhar. Então, por exemplo, você entra lá no site de uma bet tem lá Flamengo versus Corinthians na Copa do Brasil. Quem vai se classificar é o Flamengo. Aí ele paga 1,75 reais 1,75 vezes o valor apostado. Então, se o apostador por exemplo apostar mil reais se o Flamengo se classificar ele ganha 1,750. Aquilo não muda. O Flamengo pode estar jogando com nove jogadores todo mundo expulso aquele apostador naquele momento ele fez aquela aposta ele já sabe quanto ele vai ganhar. Então, a aposta de cota fixa ela é mais fácil de entender ela é mais compreensível ela é mais clara. E os outros dois sistemas de apostas mútuas já é utilizado no Brasil só que em corrida de cavalo. Aí é um pouco diferente. Aí o tanto que você ganha depende não só do valor que está ali que o hipódromo acha que vai ter mas também da quantidade de pessoas que apostaram naquilo ali. Então, se você ganha junto com um apostador a sua ode como a gente chama é uma. Se você ganha junto com outros 20 é porque aquele palpite não foi tão tão não era um palpite tão tão promissor muita gente ganhou então você o multiplicador ele acaba sendo pequeno. E o terceiro que é muito conhecido no meio de lutas que é o de bolsa de apostas aí é um contra um não são vários é um contra um então a aposta de cota fixa ela foi utilizada por esse objetivo pela sua clareza pela sua transparência pela sua facilidade de compreensão e ela pode recair sobre duas coisas os eventos os eventos disputivos ou os jogos online aí aqui para simplificar não me estender muito temos uma programação a cumprir a gente está falando de cassinos online bingo online e até jogo do bicho online pode ser praticado dentro disso aqui nós conversamos com o Fabiano Jantale ele que é sócio da Legis Mind também especialista em direito de jogos a quem agradeço demais a participação neste sábado aqui no Jornal da Manhã agora 9h37 muito obrigada 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 Fabiano até a próxima